Chega para a Flordelis, chega para o partido PSD, já deu o que tinha que dar, não dá mais, sabe, não dá mais. Estão tentando tapar o sol com a peneira, não é possível Brasil. Como se não bastasse a Flordelis ter sido indiciada como mandante, a principal mentora da morte do seu próprio marido, faz 86 dias justamente nessas eleições que ainda não terminaram. E, lamentavelmente, o PSD prometeu abrir um processo, olha só, abrir um processo para a cassação de Flordelis junto ao partido, ou seja, a filiação da Flordelis junto ao partido. Abrir um processo ainda. Quem é a Flordelis? Queria falar muita coisa aqui, mas por ética e respeito aos inscritos do canal, lamentavelmente o PSD, além de não banir a Flordelis do partido, ainda aceita indicação de Flordelis. Nada contra a Paola, a Flordelis tem muita influência dentro do partido, 86 dias se passaram e Flordelis ainda pertence ao PSD. Deveria acabar com esse local de partido. É partido A, é partido B, é partido C, é PT do B, é PSOL, é P isso, é P aquilo, tudo para dar um nó na nossa cabeça e não resolvem nada. Poderia ser igual lá nos Estados Unidos, somente dois partidos para acabar com isso. A TAMI, a TAMI vai se eleger, dando um banho aí, muitos evangélicos, inclusive a Paola Oliveira, que não foi eleita, a Misael não foi eleita. Eu vou trazer para vocês aqui agora, sobre essa matéria, eu peço para vocês para chegar, deixar like, se inscrever no canal. Você que está passando por aqui, ainda não é inscrito, se inscreva agora no canal. Aqui, ó, aqui tem um sino, badala ele aí, é o sino da notificação. Só assim, todas as vezes que eu vier, você será notificado e não perderá nada aqui no canal. Uma pergunta que eu sempre faço, de que lugar do Brasil e do mundo você me acompanha? De olho nos fatos. Há exato 86 dias, Brasil, é o que se passa. 86 dias, desde que Flor Delis foi indiciada como mandante do crime que assassinou seu próprio marido, o partido PSD prometeu dar uma resposta para a sociedade. Afinal de contas, o povo tem que ter uma resposta. E o PSD prometeu abrir ainda um processo, isso não entra na minha cabeça, um processo para banir a Flor Delis, excluir. Eu não sei qual o termo que eles usam lá, mas se eles vão abrir processo ainda para caçar a filiação de Flor Delis, eu fico me perguntando, quantos processos vai ser preciso ainda ser levantado para que possam entender quem é a Flor Delis, o que está se passando? Parece que não é nada, não é nada. E a Flor Delis ainda se encontra. Justamente depois da Flor Delis ter sido indiciada, são 86 dias que já se passam, justamente quando Flor Delis foi indiciada pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e pelo Ministério Público, logo após a Flor Delis também ser obrigada a usar a tornozeleira e a Justiça aplicou algumas medidas cautelares, vista que a Flor Delis oferecia riscos, inclusive de não ser localizada. não é o suficiente PSD. Porque é ainda que está movendo esse processo, quais são os critérios que tem que ser usado para caçar uma filiação de um deputado? Está aí, a Flor Delis continua no PSD e a Flor Delis vai apresentar a Paola do vôlei. Afinal de contas, ela apresentou muita gente. Muita gente aí, a Flor Delis dos bastidores vem lançando candidatos como essa aí, por exemplo, ficou mais conhecida a nível nacional. Vou trazer essa aqui, a Paola, ou Paula do vôlei. Nada contra a pessoa da Paula. Porém, quem vai apresentar, lanzar como madrinha da candidatura, suposta candidatura de Paola do vôlei? Só que não deu certo. A Paola do vôlei, para quem não sabe, eu vou trazer para vocês aqui agora, depois eu vou trazer uma outra matéria, está aí. A Paola do vôlei somente conseguiu aí, somente isso. Está aí. Essa é a matéria. Paola do vôlei, tem apenas 586 votos. Ora, para quem está sendo indicada, apresentada, por uma das maiores candidatas eleita, a deputada federal do nosso Rio de Janeiro, para quem obteve 200 mil votos, para quem obteve 200 mil votos, a Paola do vôlei ficou em... olha aí. Olha aí. Em 505º lugar, 45º lugar, olha aí, Brasil, com 586 votos, obtendo aí, 86, na verdade, 2%, 2% de votos, 2% de votos, nas apurações, das eleições aqui do Rio de Janeiro. Ah, não tinha que ser diferente. Não tinha, não poderia ser diferente. Eu vou tomar um bole d'água, porque não aguento isso não. Então, já peço a vocês para subir like aí. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal, Novas Profetas, se inscreva no canal, deixe o teu like. Está aí. Eu trouxe uma matéria aqui, falando de alguns candidatos que não foram eleitos. Tá? Que não foram eleitos. Você tem alguns nomes, cantores. Está aí. Inclusive, é um dos vídeos que está em alta aqui no canal. Eu quero agradecer a vocês que assistem. Depois você vai lá, assista. Parece que é o terceiro vídeo. Aí, Brasil, a Flor Delis vai lançar a Paola do Vôlei. Poderia ter vindo, Paola, sem ter sido lançada por Flor Delis. Porque a imagem, segundo Paulo Bengliston, corregidor da Câmara dos Deputados, a reputação de Flor Delis como deputada federal está manchada. Como que ela pode lançar? Ah, a Paola do Vôlei veio pelo PSD. Brasil grava bem o nome desse partido. Já estava meio que na cara, bem aqui, debaixo dos nossos olhos, bem próximo das nossas pálpebras, que a Flor Delis está a 5 PSD. Agora, eu não sei por que que o PSD ainda mantém a Flor Delis. Eu peço a vocês para compartilhar. eu peço a vocês para compartilhar, porque eu não entendo por que que a Flor Delis ainda mantém a sua filiação junto ao partido PSD. Eu não entendo por que. Tendo aí mais de 8 mil páginas do processo que aponta a Flor Delis como a principal mandante do crime de assassinar com o seu próprio marido. A Flor Delis, ou o PSD, a Flor Delis responde por falsidade ideológica, tentativa de homicídio, homicídio triplamente qualificado e mais outras coisas. E o PSD ainda mantém a Flor Delis como uma das suas principais afiliadas do partido. Aí, eu pergunto o Brasil, vai dar o que? Fracasso! Aí, a Paola do Vôlei que foi apresentada pela Flor Delis ficou aí somente com 2% dos números totais de voto, 2%, ou seja, ficou em 55º lugar. Aí, Brasil, a resposta veio. Aí, se eu fosse dar um tema e eu acho que o tema que fica chega de Flor Delis, chega de PSD. Se o país se o país é um país da democracia, o povo foi lá e exerceu. O povo fez, eu não acredito nem que seja pela Paula Fernandes. Não é pela Paula Fernandes, que é, parece que você minha psicóloga de Flor Delis, não é pela Paula Fernandes, não é, é pelo partido, Brasil. É por esse partido aí que o povo está meio que cabreiro. Tá? E tem mais, tem uma matéria aqui, olha só, acompanha comigo essa matéria, é, o portal, olha, olha o que que o portal, esse portal aqui, o Otagonista trouxe pra gente, o portal tá lá, lembra da Flor Delis? Tá aí o portal, essa matéria pra mim, essa matéria pra mim, que veio ao ar no último dia 18, né, estou lendo essa matéria aqui no dia, estou trazendo essa matéria no dia 19, tá, às 15 e 50, me parece, tá lá, lembra da Flor Delis? O Otagonista trouxe, o Otagonista, né, trouxe, aí ele vai trazer tudo aquilo que eu já falei aqui, olha aí, há 86 dias, a deputada federal Flor Delis do PSD Rio de Janeiro, foi denunciada como mandante do assassinato do próprio marido, o pastor Anderson do Cabo, naquele 24 de outubro, quando a polícia concluiu as investigações, e o Ministério Público apresentou a denúncia, o delegado Alain Duarte disse, Fodelis, além de arquitetar todo esse plano, financiou a compra da arma, convenceu as pessoas a realizar esse crime, avisou sobre a chegada da vítima local e tentou ocultar a prova, não resta a menor dúvida de que ela foi autora intelectual, a grande cabeça do crime, aí vai dizer que o antagonista deputada não só foi presa em razão da imunidade parlamentar, hoje ela está com tono eletrônico, no momento do, no mesmo dia que ela foi indiciada, o PSD anunciou, vou sublinhar aqui, essa matéria que o antagonista traz, é em tom de denúncia, o PSD anunciou que abriria o processo para expulsar, achei o termo correto, expulsar a fraudulência, até agora, nada, foi aberto também o processo na corrigidoria da Câmara dos Deputados, dia 1º de outubro, até agora, porém, o Conselho de Ética nem sequer foi instalado em meio à pandemia, todo mundo sabe disso, agora, Brasil, aí, o que que o antagonista vai dizer? Nesta última sexta-feira, o delegado responsável pelo caso, disse que a Flor Delis é mais perigosa de todos os réus, aí termina a matéria aqui, termina a matéria, ela é deputada do PSD Rio de Janeiro, ela é a deputada ainda, ainda é deputada pelo PSD Rio de Janeiro, aí eu te pergunto, Brasil, aí eu pergunto para vocês, aí eu pergunto para vocês, é brincadeira, não é possível, é uma sem vergonha, e ia sair outra coisa, mas com muito respeito, ô cara, ô meu Deus do céu, ô Brasil, ô produção, avisa o PSD, quem é a Flor Delis? Produção, ô produção, avisa o PSD, produção, quem é a Flor Delis? parece que o PSD, Rio de Janeiro, parece que estão querendo tapar o sol, tem que acabar com esse negócio de um manto de partida, tem que, se eu fosse vocês, compartilha, 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 tem que levantar alguém forte na política, para acabar com esse negócio, ou alguma coisa, será que tem alguma alteração, é muito partida, e dá nisso aí, dá nisso aí, parece que eles não tem, parece que, parece que, ah, o presidente, o presidente do PSD, Rio de Janeiro, era Haroldo de Oliveira, Brasil, meu Brasil, compartilha, compartilha, para três, para quatro, para cinco, para seis, espalha essa notícia, Florentes, continua, ela continua, com o, só falta agora, ela ser presidente, só falta agora, ela ser presidente, desse partido, ou partidozinho Brasil, gravem esse, gravem esse partido, gravem, PSD, aí, aí, aí não fica barato, né, não fica barato, para ninguém, não fica barato, aí, a resposta, tem que ser dada, como foi dada, lá, nas urnas, como já trouxe a matéria aqui, só na informação, se você, se você não acompanhou essa matéria, vou botar um card, está aqui, vou deixar um card aqui, ninguém votou em evangélico, evangélico, quase, pelo menos, é o que, é o que a matéria, é o que nós trouxemos aqui, alguns portais, alguns jornais, cobriram essa matéria, nenhum evangélico aqui, praticamente, foi um fracasso, por quê? Por causa desses escândalos aí, o povo está cansado, o povo está cansado, dessa bagunça, o povo está cansado, Brasil, essa é, essa é a realidade, aí, aí, olha o que acontece, olha o que acontece, preste bem atenção, olha o que vai acontecer, olha só o que vai acontecer, vai acontecer, a Tami, a Tami foi eleita, uma das candidatas, a vereadoras, mais bem votadas, em São Paulo, está aí, mais de 43 mil votos, a matéria está aí, no ranking de votos, Tami Miranda, vou sublinhar aqui, para você acompanhar, no ranking dos votos, Tami Miranda, olha aí, ficou em nono lugar, foram eleitos, 55 vereadores, para a Câmara de São Paulo, pela Câmara, para a Câmara Municipal de São Paulo, é o primeiro mandato, da fila de Grete, que começou a carreira profissional, como dançarina da mãe, passando para o cantor, e depois da atriz, eu não vou entrar muito, na carreira artística dela, porque esse daqui não foco, mas está aí, e ela vai mandar um recado, ela vai mandar um recado, eu vou colocar aqui, para vocês assistirem, acompanha aí, o recado que ela vai mandar, parar, parar, pessoal, quando eu decidi, me convidar para saber, que o desafio é grande, e o caminho longo, para conquistar as pessoas, que querem um representante, na Câmara Municipal, como o Gama, e com o Boralho, mas enfim, esse dia chegou, e hoje, eu posso dizer, que tudo valeu a pena, eu só posso agradecer a você, você que me olhou com carinho, você que me mandou mensagem, no Whatsapp, você que comentou no Facebook, no Instagram, você que foi às urnas, e me deu, esse voto de confiança, é o meu dever, retribuir tudo isso, para vocês, agora começa, um novo tempo, um novo ciclo, na minha vida, e eu vou mostrar, que eu sou gente, que curta de gente, eu muito obrigado, a vocês, eu perdoei a cara, eu choro, o cabelo descabelado, mas, a gente estava, comemorando muito, aqui, porque a gente, trabalhou incansavelmente, para que a gente, pudesse representar vocês, da melhor forma possível, eu continuo aqui dizendo, o meu mandato, vai ser um mandato, participativo, colaborativo, vai ser um mandato, que você, vai estar junto comigo, e a gente vai continuar, manter esse contato, está bom, eu amo todos vocês, minha eterna gratidão, muito obrigado, que Deus abençoe, a vida de cada um de vocês, e eu sempre pedi, para Deus, que Ele, só permitisse, que eu entrasse, para a política, se fosse, para realmente, fazer a diferença, na vida das pessoas, e para fazer o bem, e assim Ele fez, assim, eu permiti, essa vitória, não é só uma, essa vitória, é de cada um de vocês, que foi lá, na hora, e votou, e acreditou, e confiou em mim, somos mais de 43 mil pessoas, agora, que querem fazer o bem, para a cidade de São Paulo, e a eterna gratidão, por vocês, um beijo, está com vocês, está aí, está aí, Brasil, independente, da opção sexual dela, independente, de qualquer outra coisa, a gente não está aqui, para discutir isso não, não estamos aqui, para discutir isso, aí, é um banho, é um banho, foi um banho, foi, foi de goleada, e ela fez, somos mais de 43 mil, em São Paulo, em São Paulo, é muito voto, Brasil, é muito voto, sabe por quê? É muita gente, deixando a desejar, aí, no nosso meio, aí, não, sei que muita gente, pode me criticar, mas falar, seja verdade, é para ser dita, aí, um monte aí, preocupado com, deixa a Thami, preocupado com a opção sexual, que Thami, está, 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 esquecendo de fazer o seu papel, na sua igreja, esquecendo de pregar o evangelho, esquecendo até, de cuidar das almas, porque eu sou pastor, eu sei que estou falando, tá, sei que estou falando, estou aqui de hipocrisia não, nem preciso trocar trombeta não, tá, é igual está aí, o pastorzão aí, pastorzão, que eu até admiro demais, te admiro muito, é um dos camaradas, que vem aí, só na televisão, são mais de 30 anos, pregando o evangelho, tá, um grande representante, caiu em cima, aí, meteu, pegou a Thami de jeito, meteu a madeira, meteu a madeira na Priscila Alcântara, que eu também discordo, muita coisa de Priscila Alcântara, meteu a madeira em Jotá também, mas, o que era para botar a cara aí, sobre, justamente sobre, esse caso aí, né, sobre esse caso, aí, ninguém fala nada, meteu, meteu a madeira em cima dos outros, lá de fora, é mole, eu quero ver, usar o cajado é dentro, tem que ter limpeza dentro, tá aí, aí, sabe o que é isso aí para mim? é uma vergonha, vergonha por quê, pastor, porque não, não, é uma vergonha sim, vergonha, a resposta dela foi na zona, lá, ah, pastor, quem, ah, sei o que lá, tá lá, tá lá, ainda tem mais, ainda falou bonito, tá, ainda falou bonito, vou representar o povo, se vai cumprir, é problema dela, não quero nem saber aí, ah, não, aí, não, quero saber, vou chamar dela, aí é outro assunto, doanei para isso, aí, Brasil, aí o nosso povo, fazendo vergonha, pastor em São Paulo, o pastor Paulo Marcelo, foi apadrinhado por Marco Feliciano, tomou de goleado, para mim, a toma deve estar assim, por Marco Feliciano, lá, lá, com minhas palavras, com minhas palavras, enfim, Brasil, enfim, enfim, aí sabemos, aonde é, aonde é que vai parar isso tudo, é melhor, uma coisa, tem gente que escolhe, a gente que concorda, é melhor usar o evangelho, cuidar do evangelho, pregar a palavra, esquecer política, esquecer política, esquecer política, ah, porque, não, não dá, é muita coisa errada, é muita, é muito escândalo, tá aí, espero que, vocês compartilhem isso aí, manda, para o maior número de pessoas, maior número de pessoas, maior número de pessoas, manda, espalha isso aí, aí, PSD, ainda mantém a Flor Delis, e ela indicando um monte de gente, apadrinhando um monte de gente, lançando aí, um monte de gente, e eu vou falar para vocês uma coisa, como já tenho falado aqui no canal, Flor Delis é forte, politicamente, ela é forte, correta ela não é, devido a tudo que está acontecendo, mas ela é uma política forte, PSD, ah, PSD vai jogar, vai expulsar, vai expulsar, vai expulsar quem trouxe, mais de quase 300, 200 mil votos para o partido, ah, conta outra, conta outra história, só que o povo que estava aguardando uma resposta, tá aí, a ver navio, o povo está a ver navio, passou batido, passou igual trem bala, que ele não tem no Rio de Janeiro, passou assim, as eleições, e o PSD ainda mantém a Flor Delis, e inovou, e eu não quero nem duvidar, que lá, em Brasília, o PSD é um dos blocos, faz parte do bloco, do Centrão, tá lá, tá lá fazendo frente, a favor de Flor Delis, tá, dentro dos 13 partidos, me parece, 13 partidos, o PSD está lá, Brasil, enganado, enrolado, somos nós, que acreditamos em políticos, essa é verdadeira, pra geral, não sobra um, meu irmão, pastor, pra mim não sobra, eu já fico desconfiado, com algumas coisas aí no Brasil, tá, algumas coisinhas aí, não vou entrar não, deixo pra outras pessoas aí, que é especialista no assunto, vou ficar por aqui, Brasil, deixa eu dar um recado pra vocês, aqui embaixo, tem dois links, o link é da Central Gospel, segunda maior loja, segunda maior editora do Brasil, no segmento de Gospel, Bíblia, Bíblia de Estudo, Livro, Obras Teológicas, tá aqui o link, você comprar, dê presente Bíblia, presentei Bíblia, você quer dar presente, dê conhecimento, Bíblia de Estudo, Enciclopédia, Dicionário, seja você um amante do conhecimento, compra, entregue em qualquer lugar do Brasil, inclusive passando quantas vezes você quiser, tá aqui o link da loja, agora se você quer fazer parte, do grupo da Central Gospel, ser um consultor, se tornar um executivo, depois um master, diamante, o plano de carreira é excelente, no marketing, de relacionamento, o link tá aqui, e os ganhos são absurdos, com apenas um simples investimento, você é parceiro de uma franquia, você quer ampliar a sua renda, ou até mesmo viver dessa renda, tá aqui o link também, o segundo link, é como ser um consultor da Central Gospel, vai lá, e tem um link também, do contato direto com o executivo da Central Gospel, e você vai tirar as suas dúvidas, se você perguntar, e você assiste também um vídeo, tem aqui o link, como ser um consultor da Central Gospel, tem um link, você assiste, esse vídeo embaixo tem todas as informações, tá, Deus abençoe a vocês, vou ficando por aqui, prometo voltar, se inscreva no canal, você que não é cheio, se inscreva, aciona o sininho da notificação, para você não perder nada, eu vou, prometo voltar, fui! Tchau. Tchau. Obrigado.